A gente convidou aqui o Irley Castro Vargas, que é gerente executivo do INSS, para explicar para a gente o porquê dessa situação, dessa demora em muitos casos. O Irley está aqui comigo. Vamos começar falando desse caso da Amanda, você que acompanhou, teve o vídeo ali também, né? Qual é a situação dela? Porque ela anexou o laudo que faltava no dia 6 e até hoje a situação dela está em análise. O porquê dessa demora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Manoela. Bom dia, Patrícia. Então, a gente recebeu da produção essa situação. De fato, a gente acha até bom mesmo que isso chegue até a gente, que a gente tenha essa oportunidade de estar esclarecendo aí a população com relação a esse tipo de requerimento. O certo é que desde março de 2021 agora, o INSS está fazendo a concessão de benefícios por incapacidade temporária através de uma análise documental. Não há mais aquela necessidade de que o segurado compareça ali na agência para estar fazendo a perícia presencial. Isso em virtude aí da pandemia do Covid-19. Então, o caso da Amanda é que, na inicial, ela não apresentou aquela documentação. Ou seja, a documentação que ela juntou no processo, existe uma divergência na data do afastamento. Ela informou uma data no requerimento e, quando o médico foi analisar aquela situação, essa data estava divergente com o atestado que estava juntado no requerimento. Foi aberta uma diligência para que ela apresentasse essa documentação. Ela, sim, fez a juntada desse documento. Nós já, inclusive, já quero deixar claro aqui para a Amanda que nós já distribuímos a tarefa dela. O processo dela vai ser concluído de hoje para amanhã. O seu benefício vai ser concedido. Só que o segurado tem que ter uma atenção especial na hora de fazer esse requerimento, que é juntar aquela documentação correta. No próprio requerimento, ele vem informando o tipo de documento, o que é necessário para que o médico possa estar analisando esse requerimento. A tendência é que esse tipo de requerimento seja concedido de forma automática. O médico analisou, o benefício já seja concedido. O que ocorre são esses casos esporádicos que falta essa documentação ou a documentação que foi apresentada não é o suficiente para analisar o requerimento e esse processo seja baixado em diligência. Ela está sem receber o benefício desde fevereiro. O INSS costuma demorar a comunicar a falta desse documento? Não. A comunicação é a partir do momento que o médico faz a análise dessa documentação. O que ocorre muitas vezes demora é porque, às vezes até mesmo por culpa do próprio instituto, que não tem o pessoal suficiente para estar analisando esses requerimentos, e também do próprio segurado que não acompanha ali o seu requerimento no site, no portal meu INSS. Hoje existe fila de espera para fazer essa perícia? Como está funcionando? Não tem fila de espera no INSS para poder estar analisando o documento médico para concessão de benefícios. A fila é concernente a essa falta de documento. São essas diligências e essas documentações necessárias para analisar esse requerimento que muitas das vezes geram uma fila. Não por falta da análise da perícia médica, mas sim por falta de documentos mesmo. A pessoa fazendo tudo da forma correta, anexando tudo o que é necessário, qual o prazo que o INSS tem para poder liberar esse benefício? Para se conceder um benefício por incapacidade, hoje o INSS tem 15 dias para conceder. Então, assim, é como eu falei, a concessão praticamente é automática. A partir do momento que o médico analisou, se a documentação estiver correta e o cadastro do segurado esteja correto também, essa concessão é automática. A perícia presencial, ela ocorre em quais casos? A perícia presencial só ocorre para aqueles requerimentos acima de 90 dias de afastamento. O médico estipulou um prazo acima de 90 dias para que o segurado esteja afastado. Ou naqueles casos em que o médico não consiga fazer a análise da documentação, ele solicita que o segurado mesmo faça essa marcação de forma presencial. A perícia presencial, ele solicita que o médico analisou o médico analisou o médico analisou o médico analisou.